Olá, Shirley e a todos os telespectadores do Tem de Tudo na TV. O tema hoje é guarda, sempre aí traz muitas dúvidas. E especialmente quando o ex-casal não tem um bom diálogo no final da relação, é sempre difícil tratar deste assunto judicialmente ou ex-judicialmente, que é tanto o direito à guarda quanto a convivência dos pais separados. É a regra no ordenamento jurídico brasileiro, é a guarda compartilhada. Mas há situações expressas no próprio Código Civil que dizem que o juiz, naqueles casos, não vai determinar a guarda compartilhada. E uma delas, sim, é quando um dos pais diz no processo que não tem interesse em compartilhar essa guarda. Outro caso seria de risco para a criança, por exemplo. Mas mesmo em situações em que um dos pais diz que não tem a intenção de compartilhar essa guarda, ainda assim o juiz poderá aí examinar, analisar os motivos, porque ele poderá estar sendo vítima, por exemplo, de alienação parental. Então, o juiz sempre vai analisar o caso concreto, mas sim, essa situação poderá ser um caso em que o juiz não vai determinar a guarda compartilhada. Até a próxima quarta, pessoal, que nós estaremos juntinhos aqui no nosso Papo de Família.